Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje você vai descobrir quais são os sintomas, as causas e o que fazer para evitar alergias e dermatites no seu shih tzu. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. O shih tzu é um cão com grande tendência a desenvolver alergias e sofrer de dermatites possuem animais muito sensíveis e delicados. Esses cães podem desenvolver alergias tanto de pele quanto respiratórias ou alimentares e a picadas de insetos. As alergias mais comuns nos cães dessa raça são as que causam problemas de pele ou dermatites. Os sintomas são coceiras em excesso, inflamação no local, feridas e queda de pelos. Além desses sintomas, é importante prestar atenção e ver se o cão não apresenta perda de peso, vômitos e diarreia. Caso apresente algum desses sintomas, leve-o imediatamente ao veterinário. As demartites atópicas e de contato são causadas pelo contato direto de alérgenos presente no ambiente com a pele do animal, ou quando o cão respira ou cheira uma determinada substância, como produtos de limpeza e materiais sintéticos que têm contato direto com o cachorro, como por exemplo, carpetes e cobertores. Outras causas também podem ser fumaça de cigarro, perfume, pólen, mofo e poeira doméstica. As alergias que resultam de picada de insetos e parasitas são chamadas de dermatite alérgica a picadas de ectoparasitos. Essa é outra alergia canina que pode afetar a saúde dos nossos amigos de quatro patas. As ações de pulgas, carrapatos e outros insetos como abelha, formiga e entre outros são as principais responsáveis por isso. O grande problema é estar na saliva desses ectoparasitos, que tendem a irritar a pele do animal, levando a uma conceira extrema. Picadas de pulgas são as mais comuns e podem causar bastante machucado, principalmente na base da cauda do animal. Algumas coisas que podemos fazer para evitar as dermatites é secar bem o nosso shih tzu após o banho, usando toalhas secas e com um secador de cabelos elétrico. Mantenha a casa limpa usando produtos de limpeza que não causem alergia também faz toda a diferença, pois alguns ingredientes como o cloro podem contribuir para irritar a pele e consequentemente ficar se coçando. Além disso, mantenha o seu pet sempre protegido contra pulgas e carrapatos. Já a alergia alimentar em cães acontece quando o organismo canino não aceita algum ingrediente presente na ração do cachorro. Alguns cães podem ser alérgicos a qualquer tipo de proteína ou carboidrato em sua alimentação. Os que parecem causar mais alergias incluem carne bovina, suína, frango, peru, ovos, soja, milho e trigo. A reação a uma alergia alimentar pode incluir sintomas intestinais, como gases, vômitos e diarreia, mas outros sintomas também estarão presentes, como coceira na pele, patas inchadas, olhos irritados e até tosse, espirros e sintomas semelhantes ao da asma. Confirmado o diagnóstico de cachorro com alergia alimentar, o tratamento depende principalmente de uma mudança na dieta do pet, trocar a ração por uma hipoalergênica ou recorrer à alimentação caseira. Seja como for a dieta, converse com o veterinário antes sobre a melhor maneira de garantir uma dieta adequada ao seu amigo. O primeiro passo para o tratamento a qualquer tipo de alergia é submeter o animal a uma consulta veterinária. Dessa forma, o profissional poderá solicitar os exames necessários para identificar o que há de errado com a saúde do animal, além de designar o tratamento adequado para o caso, que pode envolver medicações orais ou venais, uso de xampus específicos e entre outros. Cada um desses quadros é tratado de uma maneira diferente, então quanto antes for diagnosticada a alergia no cachorro, melhor. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês e se você quiser aprender os cuidados com a raça Shih Tzu, como aumentar a expectativa de vida do seu cachorrinho e identificar esse e outros problemas de saúde para agir logo, adquira o nosso Guia do Shih Tzu na descrição do vídeo que vai lhe ajudar muito a cuidar do seu pet em todos os âmbitos da vida dele. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.